Meu nome é Nathalie Gingolde, eu tenho 35 anos, eu sou fotógrafa, doula, taróloga, artista plástica e professora de francês. Eu sou mãe de 3, a Sofia de 12, o Aldebaran de 6 e o Ariel de 3. A minha rotina, como sou autônoma, eu não tenho horário fixo de trabalho. Então ela se baseia nessa organização com a creche deles. Então eles vão para a creche de manhã, eu organizo meus horários, dou aula, atendo gestante, faço uma publicação no Instagram falando do meu trabalho. Então a disciplina tem que ser maior. Eu percebi que a disciplina me traz uma tranquilidade, sabe? Porque aí eu sei o que eu tenho que fazer naquele dia, por que eu vou fazer aquilo e me permito dias de não fazer nada também. Então se a gente tem um tempo de qualidade com eles, eles aproveitam muito mais. E a gente também, porque a gente consegue ter tempo de qualidade para nós. Acho que isso é uma questão importante para a mãe. É perceber que ela precisa de descanso. Que ela estar bem é mais importante do que ela estar o tempo todo presente com as crianças. Então se eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Eu não estou dando tablet, eu não estou botando eles na frente do computador, eu não estou no celular, eu estou com eles. Então eu acredito que uma das coisas importantes para as mães que cuidam, eu cuido sozinha, né, no caso, é perceber que, sabe aquela história do avião, quando ele está caindo? Que se você resolve ajudar todo mundo em volta e esquece de você, você desmaia e não ajuda mais ninguém? Eu acho que com a mãe é a mesma coisa. Você precisa pegar a máscara e colocar primeiro em você. Então olhe para você um pouco, vai fazer, que nem eu falei para você, vai fazer uma terapia, vai sair com as suas amigas um pouco, vai fazer a unha, comprar uma roupa, eu não sei, o que der prazer para essa mulher. Tem mulheres que não querem fazer isso, querem sentar na frente e assistir um seriado por duas horas em silêncio. É importante perceber que esse tempo que as crianças vão para a escola ou que elas estão na casa da família ou que, enfim, que existe esse momento que ela aproveite para si, para que ela se recupere, para que ela tenha um tempo para si também. Ela bota a máscara nela, aí ela fica bem. Aí ela consegue cuidar e pensar melhor para cuidar dessas pessoas ao redor dela, né, porque senão ela acaba se sobrecarregando, ela fica louca, cansada, culpada e as crianças ficam igual. Então quando eu estou bem, eu permito que o meu filho seja quem ele é e fique bem também. Eu vou com eles na Biblioteca Municipal, por exemplo, eles adoram livros. Eu vou com eles no Sesc, que é um lugar que sempre tem uma atividade, tem lugar para correr e brincar. Eu também gosto do Sesc, entende? Não adianta só eu ir lá no lugar, que é super legal para a criança, mas eu estou adiando. É um equilíbrio, sabe? Tem que ter esse respeito entre os dois.